Desde a adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia, foram anunciados para as florestas mais de mil milhões de euros de apoio público. Para o quadro 2014-2020 foram já anunciados mais 540 milhões de euros. Mas qual tem sido o retorno dessa aplicação financeira da sociedade nas florestas em Portugal? Se avaliar desse esforço em área, constata-se que nas três principais espécies objeto de apoio público, a sua área contraiu em várias centenas de milhares de hectares. Tudo leva a crer que não é com subsídios que se inverte a situação de desforestação em Portugal. Num país essencialmente de floresta privada, o rendimento assume um elevado destaque.